4 minutos Muito rápido Deu uma hora Mais ou menos de viagem É Também Quando a gente começou a acostumar Acabou A gente até se acomodou para comer Agora é Coincolonia del Sacramento Ah Curtiu um pouquinho aqui do Uruguai Cidade bem charmosinha E muito fotogênica Olha Que vista Do nosso restaurante Que o nome vai aparecer Aqui Aí está o nome do restaurante Olha a vista que temos aqui Você come Olhando para cá Acho que a noite deve ter algum Um barzinho funcionando aqui E o restaurante fica ali Bem bonito Aqui no restaurante Charcot Olha essa vistinha Outra vista né Aliás Caso venham em Colonia del Sacramento Pãozinho Pãozinho Que já acabou Já acabou né Eu peguei um pouco Normal Mas olha só Esse é um sanduichão hein Não 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 Nossa Esse é o que? É um sanduiche mesmo Nossa O seu é O seu é um Não pode ser Tetutinho E o seu? Meu é pescada Charcoal Vou ficar nesse hotel um dia, claro um dia, um dia um dia 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 pede o charme ó que folha foto da foto, vídeo da foto olha essa aqui ó Cidade de la Colonia Cidade de la Colonia del Sacramento Passaponte Nossa, olha que bonitinho aqui também Olha que legal, pra lá Nossa, cidade bem bonita aqui é mais bonito ó olha que legal olha que legal olha que legal com venda também olha que legal é olha que legal 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 tá, dá coisa Aí vem a pista lindinho Aí cansa um pouquinho Pelo menos a vista vale a pena Olha só a vista Aí dá um mentinho Olha pra baixo Não é Olha só a vista 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 Chá da casa Pra fazer o chazinho Esse lugar é super charmoso Deixa a latinha deles Nossa Olha o teto Muito bom Nossa Nossa Quiere Quere em doce Tá disputado esse aqui Olha só a vista 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 E olha só a vista Olha só a vista Olha só a vista Now a vista dia e a água só do rio e ele sobe para os quartos e aqui é o hall de entrada uma lareirinha, tv cantinho da preguiça aqui é o cantinho o hall de para você ficar aqui de bobeira e o cantinho da leitura pegar de outro ângulo tem até licor de cortesia tem o chá e a água restaurante amor amor aqui estamos olha que charmezinho nas ruas vamos amar o amor aqui se sonha aqui ó aqui nos reunimos para compartilhar os melhores momentos de nossa vida muito charmezinho vamos lá Amém. É pra compartilhar os momentos juntos. Só os momentos. Untaná. Colonial. Untaná é colonial. Untaná. Beijos. Brindou. Tanaka. Só filmando. Ninguém tá olhando de verdade. Só todo mundo olhando pela tela. Olha o beijo, olha o beijo. É, graças. Esse é o lombo, lombo, lombo. Deixa eu tirar o barro de vocês aí. Não. Deixa eu tirar. E agora este é um entrecô. Entrecô tem um entrecô. Entrecô. Corte uruguaico. Deixa os pratos mais prontos aí, ó. Hum? Olha esse açúcarão. Fingindo que não é contra. Não é fingindo. E agora... Curtindo a lareira. Curtindo a lareira. E tomando um licorzinho de cacau. De 2 leite. De dois leites. Opa. Ai, que monte. Olá, muito bom dia. Acordamos aqui no Uruguai hoje. Vamos tomar o café da manhã agora. E essa é a nossa visão da rua. Olha que lindíssimo, arborizada. Bom, vamos tomar o café da manhã agora. Nossa. Aqui o café da manhã é mais completo, hein? Esse café da manhã, melhor café da manhã. Um botãozinho para o último, lá se aperta, ele destrava e solta. Ah, ah, tudo bem. Oh, suas. Vamos lá. A piscina. Como eu havia prometido, a piscina. Aí está. E daí você pode chegar ali na beira e dar para a cachoeirinha lá embaixo. Gostei. Gostei. Você gostou? Gostou? Gostou. Gostou. Ah, é isso. Gostou? Gostou? A coragem do dólar. Gostou? Ficou sempre está aí. 40, 42 dólar, 40, 42 dólar. Não valeu. Gostou? 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 Ficou? Gostou? Abertura 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 Paradinha aqui no posto no Uruguai a caminho do Brasil neste posto ANCAP Mas é aquela paradinha básica pra fazer um número um ou dois, não sei, número um Paramos na cidade de Tala, Tala meus dedos Pra ver se tem alguma coisa pra comer A cidade de Tala tem um cheiro de churrasco, né? Carne de porco, purê de maçã Esse porco então tem dois termos de falar Purezinho de maçã Outra carne também é pouca Certo Tô vendo o cerdo que é o outro Certo de doce de doce O que que a gente faz a imigração também depois, será? Sim Bom, se você quiser fazer a imigração num lugar mais bonito É só seguir um pouco mais reto É na cidade de Rio Branco Porque imigração Temos em várias cidades, né? Na imigração uruguaia Aqui, no lado brasileiro, está a cidade de Já Guarão Já Guarão Mas daí você pode fazer a imigração nesse shopping Nesse shopping bonitão Que funciona das oito às vinte Oito às vinte horas Tem que ficar prestando atenção nisso Passou desse horário Tem que fazer no lugar normal mesmo Aqui onde você pode fazer a imigração No shopping aqui, Panda Um lugar mais bonito E dá pra fazer aqui, né? Ali Nesse shopping Do que esse shopping E é isso Se encerra a nossa viagem Na Argentina, principalmente É um Dutch Free enormezão aqui, né? Também, se você quiser vir Tem muita coisa aqui Enfim O cara pode atravessar a ponte a pé Falar que foi a pé até o Uruguão É É bom pra ver lá no Paraguai, né? Passa a ponte da Amizade lá É bom pra ver lá no Paraguai